Seja bem-vindos ao canal Família Neto, seu canal de notícias da Família Neto. Confira os aventureiros assistindo o novo filme do Lucas Neto, em O Mapa do Tesouro. Ai, que saudade, meu papo é de vocês. Você tem até amanhã para pagar a dívida da hipoteca. Caso o contrário, será expulsa daqui. Lucas Neto, em O Mapa do Tesouro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é o nome, Duda? A mamãe. Então a gente vai assistir, daqui a pouco a gente conta pra vocês. Gente, a gente acabou de assistir o filme Lucas Neto em O Mapa do Tesouro. E a gente aqui, Duda? A gente amou. Você gostou? Sim. O que você mais gostou? Eu gostei mais da música. Natureza, que beleza. Hoje eu não tô escutando ela aqui. E a mamãe de velhinha, o que você achou? Eu amei. Pouco ou muito? Muito. Gente, sério. Assistam. Tá muito legal. A fotografia do filme incrível. A história é divertida, leve, passa rápido. E tem muita mensagem. De amor, de generosidade. De ajuda ao próximo. Tá, assim, lindo mesmo. Tô muito orgulhosa de ter feito parte. E muito especial a equipe toda que trabalhou no filme. E o Lucas Neto por ter dado essa oportunidade. Gente, assistam. Depois me contem o que vocês acharam. Beijo. E o Lucas Neto por ter dado essa oportunidade. E o Lucas Neto por ter dado essa oportunidade.